A gente começa o Acontece de Hoje com uma história inacreditável. Uma família de Sorocaba passa por uma situação absurda. O corpo de um homem de 51 anos, vítima de Covid-19, desapareceu do necrotério. Vamos conversar com a Duda Carneto, porque ela tem todos os detalhes dessa história aqui pra gente. Não se sabe o que aconteceu. Onde foi parar o corpo desse homem, Duda? Boa tarde pra você. Olha, Karina, situação bem complicada, viu? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Bom, o Noé José de Almeida Gomes, ele deu a entrada no dia 3 de junho na UPH da Zona Oeste por causa da Covid, porque ele tava com os pulmões comprometidos. E aí ele ficou internado até o último sábado, dia 12, quando o quadro complicou e ele precisou ser transferido pra Santa Casa, aqui de Sorocaba. No domingo, ele infelizmente acabou falecendo por causa da Covid. Aí, quando a família foi avisada, eles contrataram uma funerária de Pilar do Sul pra fazer a retirada desse corpo. A funerária, então, foi até o necrotério da Santa Casa ontem pra fazer a retirada do corpo do Noel, porém, ninguém sabia onde estava o corpo. Só tinha lá o corpo de uma mulher que também acabou morrendo por causa da Covid-19. Em nota, a Santa Casa de Sorocaba disse que as famílias já foram esclarecidas sobre o que aconteceu, que lamenta muito o ocorrido e que eles abriram uma investigação interna pra tentar entender o que realmente houve. Nós entramos em contato com o advogado da família, Karina, que disse que entrou na justiça pedindo a exumação de um corpo que também morreu por causa da Covid-19 na Santa Casa de Sorocaba e foi enterrado ontem de madrugada porque eles acreditam que possa ser o corpo do Noel. Por enquanto, nenhuma informação de onde foi parar esse corpo. A gente continua acompanhando e trazendo os detalhes pra vocês. Karina? Inacreditável! Como é que você libera o corpo errado, né? Sem checar exatamente de quem é aquele corpo realmente inacreditável. A gente continua acompanhando essa história. A Duda vai continuar acompanhando e traz novidades pra gente ao longo aí da semana. Obrigada, Duda, pelas suas informações ao vivo aqui pra gente.